Quanto maior o porte, uma mole ela dá Esse dia no baile eu tava já cá Fininho de ouro, pingente de Nossa Senhora Acabou o meu plantão, eu fui com o time a marola Os amigos falaram que é puro lazer Se o arrego tá pago, caô não vai ter Quando eu tô na função é posturar sem sorriso Mas eu sou tranquilão e você sabe o ritmo Vem piranha que hoje tem conflito Tá no bico, no bico, no bico, no bico, no bico Vem piranha que hoje tem conflito Tá no bico, no bico, no bico, no bico Vem piranha que hoje tem conflito Eu nunca ouvi o pica pago, eu sou canal Vou te fazer gozar, eu vou te fazer carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Tá no bico, no bico, no bico, no bico, no bico Vem piranha que hoje tem conflito Vem piranha que hoje tem conflito Vem piranha que hoje tem conflito Quando eu to na função é costurar sem sorriso Mas eu sou talculão e você sabe por ritmo Vem piranha que hoje tem conflito Tá no bico, no bico, no bico, no bico, no bico Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer convidências Vem piranha que hoje tem conflito Tá no bico, no bico, no bico, no bico, no bico Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Tá no bico, no bico, no bico, no bico, no bico Vem piranha que hoje tem conflito Vem piranha que hoje tem conflito